Hoje eu vim te apresentar o Quimvo, o aliado mais completo para a evolução da sua carteira de investimentos. Mas como? Bom, através do Quimvo você consegue enxergar e analisar a sua carteira na totalidade, como por exemplo ações, fundos, CDB, criptomoedas. Consegue inclusive agregar outros tipos de bens, como imóveis, gado e ouro, por exemplo. Ou seja, para facilitar e organizar a sua vida, ele reúne dados de todas as classes de ativos e bancos e corretoras. É a sua carteira mais detalhada, com mais facilidade para entender os seus ativos e tomar as melhores decisões. Eu vou te mostrar como funciona. Os seus ativos têm uma série de informações e você pode visualizar por tipo, período ou caso de investimento. Ele também simplifica a visualização da sua rentabilidade. Inclusive, você confere se a sua carteira está rendendo acima da inflação. Além disso, você pode sincronizar os seus dados com outros bancos e corretoras com apenas um toque. E pode analisar a sua diversidade de ativos com gráficos e proventos mais detalhados. E olha só essa novidade. Quem é cliente BTG tem cotação de ações em tempo real gratuitamente no Quimbo Trade. Evolua o jeito de acompanhar os seus investimentos com o Quimbo.